É, parece que hoje vocês estão muito falantes. Ficaram o recrio todo aqui sentada. Estamos falando de casamento. Casamento de quem? Casamento de todo mundo. O que você acha de casamento, Firmino? Ah, casamento é a melhor coisa do mundo. Se é a melhor coisa do mundo, por que você ficou solteiro? Mas eu não sou solteiro, menina. Ah, espertinho, hein, Firmino? Escondendo esse segredo o tempo todo da gente, né? Não deboche. Se você é casado, onde está sua mulher? Em Portugal? Sim, em Portugal. E como funciona esse casamento? Você aqui, ela lá. Casamento moderninho, hein? Meninas, não deboche. Casamento moderninho. Alô, Pilar? Não. Não, aqui quem está falando é o Firmino. Eu sou o marido da Pilar. Tá tudo bem? Mas o que aconteceu? Quem é que está falando, hein? Eu quero falar com a irmã da minha esposa. Onde é que ela está? Maria? Maria, o que está acontecendo? Quem é esse senhor que ligou para falar da Pilar? Polícia? O que foi, Firmino? O que foi, Firmino? Você está com uma cara... Não, não, não é nada não, querida. Deve estar pensando se a esposa dele ainda tem vontade de ver ele. Bom, meninas. Eu vou tocar o sinal. É, já estava bem na hora. Não sabia que esse negócio de marido para um lado e mulher para o outro também acontecia com os portugueses. Isso é tão antiromântico. Ô, Firmino? Ô, Firmino! Tu não está me esputando, não, homem. Ui, eu estava lá, varrendo ali pertinho da sala da diretoria e ouvi a diretora falando com a Matilde. As duas corocas tão fula da vida que a professora Helena ainda está firme e forte lá com a turma que ela pegou, viu? Mas acho que elas vão tramar alguma coisa, né? Cruz credo, homem. O que é que te deu hoje? Voltem a fazer o exercício, crianças. Valéria, vem aqui, por favor. Professora, a esposa do Firmino morreu. Temos que ter cuidado para não acabar ferindo as pessoas, Valéria. Mas eu não sabia. Agora ela faz cara de santa. O Firmino não me disse nada. Eu ouvi as meninas falarem e brinquei com ele. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Você não pode viver de brincadeira em brincadeira, Valéria. A vida não é assim. Nós já conversamos sobre isso. Eu sei. Eu já tive minha lição e aprendi. Não quero ficar repetindo os mesmos erros. Mas é que dessa vez eu não sabia. Tudo bem, querida. Só tome mais cuidado. Professora, faz muito tempo que a mulher do Firmino morreu. Pode sentar, Valéria. O Firmino e a sua esposa eram muito pobres. Há mais de 40 anos, o Firmino saiu sozinho de Portugal, em busca de emprego e dinheiro. Ele pretendia voltar pra buscar a sua esposa, mas... Ela morreu logo depois. E Firmino nunca mais a viu. E desde então ele vive sozinho. Vocês são a única família que ele tem. Eu não sabia. Tudo bem, minha querida. Você não fez por mal. Olha, depois você conversa com ele e ele vai entender. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pena que eu vá embora, leve o descaso, os meus trocados, deixe os meus fados e vá mundo afora tentar ser feliz. Pena que nessa hora, tão castigado, apunhalado, não te incomode, não falte nem sobre o amor que eu te fiz. Deixe o meu segredo, quem sabe, com jeito, te faça sentir, tão perdida, aflita, que um dia possa se arrepender. Amia Pilar. Amia Pilar. Minha doce Pilar. Professora. O que foi, Valéria? Já terminei meu problema. Meus parabéns. Posso ir ao banheiro? Antes, traga o seu caderno com exercício resolvido. Muito bem. Pode ir. Hoje lembrei de você Tá tão difícil de vencer a timidez Hoje eu pensei em você Te encontrar e te falar mais uma vez Não pode encar a flor do vaso Aí é, vou contar pra professora Calma aí Não conta nada, por favor Eu nunca mais vou pegar flores do vaso Desculpa Tá bom, tá bom Eu prometo que vou guardar por uma semana o primeiro lugar na fila pra você Fechando Fechando Essas flores são lindas Essas flores são lindas Muito lindas Era essa a sua missão? De alegrar o dia de um pobre velho? Não Eu queria ter vindo antes Mas não consegui É que eu fiz uma coisa muito feia no recreio O que seria? Eu caçoei de você Ah não, esquece bem Nem lembrava mais disso Me perdoa É que eu não sabia Não sabia de que? A professora Helena me contou Sua esposa morreu Me desculpa pela brincadeira, Firmino Não, não foi nada, meu bem Esquece isso, tá? Obrigada por ter sido bonzinho comigo Eu me senti muito mal quando fiquei sabendo o que tinha acontecido É, às vezes é muito mais fácil perdoar os outros que a si mesmo, não é? Era essa a sua esposa? Sim Qual era o nome dela? Pilar Que nome lindo Posso ver mais de pertinho? Claro Vale a pena ver uma mulher tão doce, tão boa E muito bonita Bonita tanto quanto as flores que você me trouxe É, os homens quando a viam ficavam malucos Ela podia ter escolhido o mais rico, o mais bonito Mas escolheu a mim Ela não era nada boba Sabia o que estava fazendo Sim Ela sabia Se eu não tiver Quebra-se 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 Amém.